Abertura Pode ser feia A minha casa é bonita Se for pobre fica rica Com carinho que eu me der Pode ser feia A minha casa é bonita Se for pobre fica rica Com carinho que eu me der A minha casa Feita de barro e satélite Mas não é pra um qualquer Se for pobre eu sou Casei com uma Faleceu, eu tive outra Faleceu, eu tive outra E briga só de amor Casei com uma Faleceu, eu tive outra Faleceu, eu tive outra E briga só de amor Na minha idade Já é hora de partir Mas não paro por aqui Quem quiser pode sorrir Sou sempre um homem Nunca vou ser louco Exomem Quero sempre um homem Não deixe até teca cair Sou sempre um homem Nunca vou ser louco Exomem Quero sempre um homem Meu nome Não deixe até teca cair Do que? Eu vou ser louco